Eu sou pescador de varadimã Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou Honrar a tradição Duas Belinas Pescador Aô pessoal do canal Duas Belinas Mais um dia de aventura aqui no canal Duas Belinas Estamos acabando de sair de Brotas Aqui por uma via sinal Vamos pegar a pista daqui a pouco Sentido pesqueiro-paineira Lá no Giovanni, nosso amigo Giovanni Aô Giovanni, como é que tá aí as coisas? Vamos aí fazer uma pescaria de tilápia hoje, hein? É isso daí Eu, meu cinegrafista, o Maica É o Maica, o cinegrafista Vamos lá Aqui, ó Essas daqui são as estradas via sinais que tem dentro do município de Brotas Brotas tem muitas estradas da zona rural Um lugar maravilhoso para o pessoal conhecer e curtir aqui em Brotas Valeu pessoal, até daqui a pouco chegando na barranca da represa A pegar uns peixes para vocês, hein? Aventura Segura as pontas aí, criançada Hoje é peixe na ponta da linha para vocês Valeu Tenho três filhos queridos Fernando, Maia, Arai e Juninho Cinco netos, nosso tesouro Seguindo o mesmo caminho Eu sou pescador De Varadimã Meu pai e minha mãe Foi quem me estimou A honrar a tradição Isso vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios Os peixes e a terra E tantas belezas Fabricou varas de banco E foi com elas que eu fisguei Primeiro a pia para Com essa peça arara A tradição não para Luas delinas pescador É isso daí, gente Estamos chegando mais uma vez aqui no Pesqueiro Paineira Aqui no município de Santa Maria da Serra Nós estamos chegando Vou mostrar para o senhor Aqui se já tem a placa aparecendo lá Pesqueiro Paineira Aqui Aí É isso daí Aqui um pouquinho Aqui, ó Temos aqui nem um quilômetro do estado de terra Já estamos chegando na barranca do Pesqueiro Vamos ver como é que vai estar hoje lá Pegar uns peixinhos Passar um dia gostoso hoje Valeu Acompanha a gente aí Vai ser um dia de aventura hoje Bichos e amizades Estou Floresta que me encantou Cristo é o nosso Brasil Agradeço ao meu senhor Eu sou pescador De vara de mão Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Roubar a tradição Cristo vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios Os peixes e a terra E cantar as coisas Fabrico, varas e bambu Pessoal, mais um dia de aventura Aqui no canal Dois Belinas Acabemos de chegar agora Aqui no Pesqueiro Paineira E vamos fazer uma pescaria de tilápia Vamos ver se tem que tirar os materiais aqui Vamos ver O que tem aqui para nós pescar Vamos ver Olha aí As coisas que tem Vamos aí Olha aqui Que a Dois Belinas fez Olha que passaguá Capinho de bambu Da hora Para pescar tilápia Beleza Receba essas varinhas aqui Para testar hoje Para ver se tem alguma tilápia Vamos ver Está aqui todo o material que nós vamos usar hoje Vamos usar Vem tudo Mas lá a gente vai escolher qual que nós vamos usar Mas principalmente as varinhas de bambu Essas nós vamos usar Aventura na ponta da linha Vem com o pescador Daqui a pouco Atividade Vamos lá Essa daqui É máscara do IPI De IPI lá da fábrica de varas Não Mas serve para poder pescar também É isso daí Isso aqui Se eu estiver contaminado Já evito de contaminar alguém E também evito Se alguém estiver contaminado Me contaminar Mas Aqui vai ter Todo mundo ficar na distância Distância adequada De dois a três metros Assim É isso daí gente Vamos pescar Aí a gente Vamos começar a pescaria Com a vara top É uma vara de bambu Com emenda Muitos de vocês do canal Já conhecem esse material Aqui ó Essa encaixada aqui Rosqueou Né É isso aí Vou comentar essa daqui Fica uma vara um pouco meia grossa Mas vamos ver Vou colocar uma linha Um pouco de cima Amarrar essa linha aqui rapidinho Eu perdi a ponta Passo aqui Puxo Já está feito Vamos experimentar com esse aqui Um chinuzinho número quatro Vou fazer um nó aqui Um pouco diferente Do que eu estou acostumado a fazer Ó Um nó bem simplesinho Ó É isso Esse nó também é muito bom Para pescar Agora nós temos umas bolinhas Essa isca aqui ó Borrachinha Vamos ver se vai dar certo Esse aqui é um amigo nosso Lá de Parecido de Goiânia Que não vou ver vai sair Agora O que eu pretendo fazer Vou jogar a bolinha Aqui é o trato Vou jogar o trato ali Para a tilápia Aí eu jogo a minha bolinha No meio Para poder fazer com que Ela venha até a isca Vamos ver se ela está ativa A primeira Olha lá a tilapinha Gente bonita Ó Sabia que vim Essa é a tilapinha Que vim Olha Olha'll Olha só E aí, menina. A bolinha está lá por cima da água, olha lá, está por cima da água a bolinha, porque um pouco eu vejo quando ela vem boca, não é isso, não é, tá vendo? Tomara que você venha para tudo. E aí, isso. Olha aqui, gente, cada ferrão que ela tem aqui, cada ponta, olha, olha aqui, fura a mão mesmo, viu? Tem que tomar muito cuidado. Você vê como as crianças vêm para pescar, vem e coloca a mão direto em cima dela assim, fura a mão da criança, aí a criança não quer nem saber de pescar mais, olha. Por causa dessa ferrão que ela tem, tem ferrão aqui em cima e tem aqui embaixo também, vendo? Olha as pontinhas que tem aqui, mas faz parte da pescaria, essa é a defesa da tilápia. Opa! Então, gente, eu vou mostrar mais uma coisa para vocês, que a tilápia é um dos poucos peixes que tem mais pra ré. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, como ele vai, ele sai de ré, olha. Quer ver? Ah, não deu pé. É. Mas ele sai de ré, vê esse som aquilo assim? Ele sai de ré assim, olha. De ré que ele... Tchau. É isso daí. Vamos pegar mais. Vamos lá. Vamos ver, vamos lá. Vamos Boa gente! Obrigado. Obrigado. Aquecido. Valeu. Aquecido. 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 vou soltar não viu ó tinha bonita e aí é só essa aqui eu vou mandar para o peito E aí E aí mais uma olha lá brigando a gente está tirando a gente está tirando não pegou o osso aquela grandona da hora essa aqui vai para casa também levar ela para comer ai ei ah Olha! 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 Já tem a miúda, mas nervosa e brava! Muito esportivo esse estilata, gente! Muito esportivo! Aí! Essa daqui eu vou soltar, hein! Aqui vamos ver se ela consegue sair de ré! Olha! Andou só um pouquinho de ré! Despedida vai ser boa, hein! Olha só! Olha só! Que metido! Olha só o passaguá! Olha só! Olha só! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Olha! Olha que tilápia bonita, ó! Gente, ó! Com essa tilápia aqui, ó! A gente vai encerrando mais um programa! Vai ficando por aqui! Daqui uns dias tem mais pescaria pra vocês aí, tá bom! Quero oferecer esses aqui pra todos os inscritos! Aqueles que comentam no nosso canal! Valeu! Valeu! E essa tilápia aqui, gente! Vale um like, hein! Pode dar um like, ó! Tilápia bonita! Essa aqui, a gente vai fazer o sashimi dela! Acho que a gente vai levar pra casa! Faz tempo que a gente não leva uma tilápia pra casa! Olha que bonito! Valeu, pessoal! Vamos ficando por aqui! Obrigado por vocês acompanhar a gente até agora! Muito obrigado! Muita gente se inscrevendo no canal por esses dias aí! Muito obrigado! Fiquem todos com Deus! Valeu! Tchau! Tchau!